Olha, dezembro é sinônimo de presente e mais presentes, não é mesmo? Claro, Natal, Papai Noel, amigo secreto, não é verdade? Amigo da onça, né? E dá-lhe festas e mais festas! É o mês perfeito pra você que deseja presentear alguém com estilo. Na loja Daliston Lopes Men's Wear, você encontra as últimas tendências da moda masculina e diversas opções de presentes, ternos das melhores marcas do Brasil, gravatas, calças jeans, blazer, carteiras, calças de sarja, camisa polo, camisa social de manga longa ou também com manga curta, né? Então, olha, t-shirts, sapatos e muito mais. Galera, não tem desculpa, o seu Natal, o seu presente de Natal é na loja Daliston Lopes, moda masculina com produtos de qualidade e preços acessíveis, preços justos. Parcelamento em 10 vezes sem juros, claro, com entrega grátis em toda Campo Grande. Você já viu isso? Parcelo em 10 vezes sem juros e a entrega é grátis em toda Campo Grande. Então, fica onde? Fica na rua Manuel Joaquim de Moraes, número 164, Jardim Leblon. O WhatsApp tá na tela pra você. E olha só, algumas opções de presentes. Olha, essa camisa eu achei maravilhosa. Essa também roxa aqui, ó. Olha só, gente, ó, as opções que você encontra, R$ 119,90. Olha isso aqui, gente, ó, R$ 119,90. Essa aqui, né? Vamos ver essa outra aqui. Também, R$ 119,90. Vou chegar bem perto aqui do grande. Gente, olha essa roxa aqui, que linda essa camisa aqui. Isso aqui, imagina essa roxa com a calça preta? Fica muito bonito, né? E essa outra também aqui é um preto, na verdade é um azul bem escuro, com os detalhes, com as listras em rosa. Rosa ou lilás, né? Perfeita, linda. R$ 119,90. Parcelem até 10 vezes sem juros. 10 vezes sem juros. Entreguem toda a Campo Grande. Não cobram nada pra entregar. Olha só, gente. O WhatsApp tá na tela, 99297-4625. Merci, chega pertinho aqui, Merci. Vamos passar aqui, ó. Olha só, gente, a paleta de cores, ó. Tem essa rosa mais clarinha, né? Olha que coisa linda, olha. Todas no mesmo preço, tá, gente? R$ 119,90. Olha essa camisa aqui, que estilosa. Linda essa camisa, né? Aí tem essa aqui, que é um lilás, né? Ela tem uma cor diferente, né? Um lilászinho, bem clarinho, né? Tem essa azul também, que é linda, né? Tem a branca. A branca vai com tudo, né? Não coloca a branca com... Aí você vai no restaurante almoçar, aí você coloca a calça preta e a camisa branca, o cara fala assim, ó garçom, já me chamou. Eu fui uma veri branca, camisa branca. Eu fui fazer um show ainda, rapaz. Eu fui lá em Paranaíba, não esqueço. Eu tava de calça preta e camisa branca. Aí o cara, ô garçom, por favor. Falei, não, eu vou cantar aqui na cidade. Só que garçom, não. Nada contra os garçons aí, que fazem um trabalho incrível. Um beijo pra eles, né? Fazem um trabalho incrível. Gente, olha só. Toque todas as opções que você encontra lá na Dalisson Lopes. Tá na tela pra você o contato telefônico. Tá vendo aí, ó? Tem um QR Code do lado aqui, ó. Atrás de mim aqui. Tá vendo aqui? Isso, ó. Você vai direcionar aí pras redes sociais pra você fazer o seu pedido, fazer as suas compras, tá, gente? 992974625. Dalisson Lopes, Manzué, grande parceiro aqui do programa Os Anos da Bola.